... Então nós vamos dar a benção para todos os objetos, objetos de pilar que temos em mãos, depois seremos asfergidos, ali também com a água menda, agradecendo a família Aveletorista por todo o acolhimento, não só a nossa de Oncese, mas a todos os primeiros que vêm há tantos anos participar deste momento lito na vida da igreja vou pedir o Senhor que dê a benção aí para todos posso fazer? então a benção que entre os objetos podem levantar neste momento serão todos abençoados a nossa proteção está no nome do Senhor e esteja a terra o Senhor esteja convosco e está em meio de nós ó Deus nosso Pai que sois o Criador de todas as coisas e que pela encarnação de Vosso Filho reconstituí-se-se a dignidade de todas as criaturas dignai-nos abençoar estas lembranças que levamos e a parecida como recordação de nossa louvaria abençoai as línguas os teus e as imagens as galhas águas e velas e todos os objetos para que se tornam para que se torne o sinal da Vossa bênção e da Vossa graça para todos os que usarem com fé e em espírito de oração por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria cheia de graça Mãe querida Mãe querida nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida 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 Sejamos misericordiosos como Pai, todos em paz e que Ele nos acompanhe Graças a Deus Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva 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 Nossa Senhora Aparecida Viva 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 Viva